Hermelino Matarazzo, se você nasceu nos anos 80, certamente o chamou de Hermelino Hills. Vamos viajar no tempo e conhecer algumas curiosidades do nosso amado bairro? Hermelino Matarazzo é um distrito situado na zona leste da cidade de São Paulo. A região começou a se desenvolver por volta de 1926 com a chegada da ferrovia e com a construção da estação Comendador Hermelino Matarazzo. Nosso bairro tem algumas curiosidades que vem desde o século passado. Vamos ver quais são? Cruzes, Santos e Velas perto da estação de Jergo Lácteos. Você sabe porquê? Aquele é um monumento em homenagem às vítimas de um terrível acidente ocorrido na noite de 5 de junho de 1959. Com mais de 50 vítimas, quase todos residentes de Hermelino Matarazzo. Até hoje um dos maiores acidentes ferroviários do Brasil. Famosa fábrica Cisper. A famosa fábrica Cisper, Companhia Industrial São Paulo e Rio. Vamos falar um pouco sobre a Lagoa da Cisper? Essa lagoa era um ponto turístico onde hoje fica a creche no final da caiçada do Rio do Vento. Porém, esse lugar reservava alguns perigos. Além de sua profundidade, a fábrica Cisper alimentava as caldeiras e instalou bombas de sucção, matando várias pessoas, que fez com que a população pedisse a interdição da lagoa. Vamos falar um pouco sobre o Hospital Menino Jesus. O hospital que teve seu auge nos anos 80 e 90, hoje é objeto de luta dos nossos moradores do bairro. Com vários casos do novo coronavírus, na região, a população luta pela reabertura do hospital. Que era particular e em 2014 foi comprado pelo então prefeito Haddad, por 2,5 milhões de reais. Então é isso. Vamos lutar pela reabertura do Hospital Menino Jesus. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Esse é o nosso famoso bairro de Hermelino Matarazzo. Não é nem Penha, nem São Miguel. É Hermelino. Tamo junto. Tchau.